Fala galera, beleza? Eu sou o Ujna e estamos em mais um vídeo de filosofia, certo? Estamos falando hoje sobre política e agora nós vamos falar sobre poder, tá? Fizemos um vídeo passado num tema muito importante. O vídeo passado tá aqui no card, ó. Quando acabar esse vídeo, clica no card e volta lá no vídeo 1 pra você pegar a sequência das ideias, certo? Olha só, vamos falar sobre poder então. Por quê? Poder é aquilo que vai dar a potência pra política acontecer, certo? A política, ela é aquilo dentro de um país, de um estado, de uma cultura, né? Ela é hoje um poder superior, certo? Ela é aquilo, aquela entidade que exerce o poder superior, certo? E a gente vai entender isso aqui hoje. Vamos lá. Poder. Primeira coisa é que existem várias definições de poder, tá? Não existe só aquele poder que a gente conhece como o poder da força física, tá certo? Aquele poder bom ou poder ruim. Existem várias definições de poder. Obviamente que a nossa preocupação aqui é entender o poder dentro da ideia da política. O que que é o poder na política. O que que é o poder na política? Por que que o poder é tão importante na política? E outro, por que que é importante você entender o porquê que o poder é tão importante na política? Porque você pode olhar a política de uma forma, talvez errada, ou talvez meia distorcida. Entender um pouco do que essa política, entender que essa política tem que exercer um poder, isso é importante. Por quê? Porque você inclusive consegue monitorar e perceber quando é que essa política está excedendo no uso do seu poder, por exemplo. Direcionando o seu poder para algo que ela não tem nada a ver, não tem que se envolver, né? Então é importante você entender o que que é a potência da política, certo? E nós vamos falar do poder. Então existem várias definições. Uma coisa que a gente vai usar aqui, né? Pra você entender, quando eu falar poder. O poder é, olha só, a capacidade de agir, tá? A capacidade ou a possibilidade de agir. Então quando você fala assim, olha, esse cara tem poder. O que que você tá querendo dizer? O que que nós estamos querendo dizer? Que ele tem a capacidade de agir, certo? Esse cara tem um poder nas mãos. Essa mulher tem um poder nas mãos. Essa mulher, ela tem a possibilidade e a capacidade de agir, certo? Nem todos têm a capacidade de agir. Mas olha, essa mulher, ela tem um poder. Ou ela tem mais poder que os outros, né? Ela pode agir, ela pode se manifestar. Ela tem uma possibilidade maior do que os outros. Então o poder é essa possibilidade de agir. Tá entendido? Essa é a primeira definição que a gente vai usar. E que vai ser a melhor pra trabalhar o nosso tema. Você já entendeu agora o que é o poder, certo? Vamos lá então. Uma coisa interessante é que no poder existem dois polos, tá certo? Dois polos importantes. O primeiro é aquele que vai exercer o poder, certo? Que vai usar do poder. Esse é o primeiro polo. O outro polo é a pessoa da qual o poder está sendo exercido. É aquela que está recebendo a ação de poder do outro. Eu exerço o poder e ela recebe essa ação de poder minha, certo? Existem dois polos. Chegando aqui você já vai compreendendo por que é importante falar de poder na política. Entender o que é o poder. Por quê? Entendendo o que é o poder, a gente chega nessa ideia que existem dois polos. A gente vai ver como o poder é importante pro relacionamento desses dois polos. Pro relacionamento entre aquele que exerce o poder e aquele do qual o poder está sendo exercido sobre ele. Certo? Isso é interessante. Quando a gente olha na política, principalmente na sociologia, no estudo da sociologia, todos os teóricos, sociólogos, eles vão trazer um posicionamento sobre como é que a sociedade funciona. Como é que a humanidade se desenvolve. E cada um deles vai ter uma visão sobre como é que funcionam as relações de poder entre aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Como é que funciona a relação de poder? Será que ela é uma relação de poder em conjunto, igualitária? Será que ela é uma relação de poder de opressão? Como é que se dá essa dinâmica de poder? Olha só que interessante. Então quer dizer, de uma palavra poder que a gente estava vendo, agora a gente já está vendo que ela é o quê? Uma ferramenta, certo? Importantíssima, que acaba ali sendo aplicada na dinâmica social. Então depois desses dois polos aí a gente vai entender o quê? A gente vai ver que esse poder, na verdade, o que ele é pra gente? Ele é a relação de interferência. A relação que faz que algo interfira no outro algo. Se eu posso, se eu tenho o poder de fazer algo, então eu vou interferir naquilo. Então o que é relação de poder? É uma relação onde existe, olha aqui, um poder de interferência, de intervir, certo? De modificar algo, tá? Por exemplo, na política, né? Se um determinado partido tem um poder, significa que esse poder dele é porque dá pra ele uma possibilidade de interferir em alguma coisa. Por exemplo, vai ter um voto na Câmara, só que determinado partido tem um poder político, ele tem a possibilidade de agir, então ele vai convocar uma grande manifestação, vai pressionar a sociedade, e essa pressão vai fazer com que os deputados votem de forma a querer acalmar aquela situação de revolta, né? Administrada pelo poder daquele partido. Então quer dizer, esse poder, ele afeta, atinge diretamente a dinâmica da sociedade, principalmente a dinâmica da política, tá certo? Então o poder, ele o quê? É essa interferência nas coisas, certo? Vamos lá então. Dois exemplos importantes sobre a questão do poder. Primeiro exemplo, o governo e a sua administração, tá? Isso é muito louco, porque a gente pega, por exemplo, vários filósofos, tipo o Maquiavel, né? Quando ele vai falar do Estado, ele vai falar de poder, o que é o poder exercido pelo príncipe e tudo mais. E a gente vai ver que o Estado, ele é hoje, certo? O órgão de poder, a instituição que tem o domínio desse poder político, certo? Desde a modernidade, dos tempos modernos, quando vai começar esse período histórico chamado como a Era Moderna, o Estado vai ser este grande, essa grande instituição, esse grande personagem que detém o poder político, certo? Então isso é uma coisa, é um exemplo interessante pra você entender como é que a política, ela precisa ter poder, que é a ferramenta que ela tem para interferir na administração do Estado, do seu país, da sua população, da sua sociedade. Entendeu? O poder é muito importante. Outro esquema, outro exemplo importante, né? é a gente entender quem que tem poder. Vários órgãos, instituições, ideias manifestam poder. A gente tem, por exemplo, o poder do capital. Isso aqui é interessante, porque vários autores, eles vão mostrar que eles acham que o poder está nas mãos de... Aí, por exemplo, o poder pode estar na mão do capital, outros vão dizer que o poder está na mão do povo, outros vão dizer que o poder está na mão de deuses, ou do deus, ou de algum deus, de alguma fé, de alguma religião, certo? Outros vão falar que o poder está nas mãos da tradição. Então existem várias instituições, vários órgãos e várias formas de pensamento que vão receber, certo? A ideia de que tem esse poder, esse poder de lidar com a sociedade, de lidar com a política da sociedade, certo? Isso é muito importante. O que nós vimos aqui, então, hoje? Para você entender que dentro da nossa fala da filosofia, não é só entender a política. Olha, a política é isso daqui, lá na Grécia, pararam, pararam. Mas é entender que uma das ferramentas da política, para a política funcionar, e principalmente a política moderna, tem que acontecer algum exercício de poder. Tem que existir essa possibilidade de agir. Se não existir essa possibilidade de agir, esta política não consegue interferir nessa realidade, certo? Ela só vai interferir na realidade a partir do momento que essa política tem o poder, certo? Então o que a gente está traçando? Está traçando uma ideia onde? Você já entendeu que a política, lá no vídeo 1, certo? Está nesse vídeo aqui. Agora você entendeu que ela tem um poder e o que é esse poder? A gente vai ver que esse poder vai ter uma força, que é no próximo vídeo, e a gente vai falar do Estado. O Estado é esse cara que tem esse poder, que tem essa tal força, e vai ser muito louco. Por quê? Porque é para você gerar uma reflexão de olhar para a política, entender a sua dinâmica de poder, a sua dinâmica de força, dentro da sociedade. É isso aí, então. Espero que você tenha gostado. Foi um teminha bem rápido sobre filosofia, que é a ideia política do poder, mas eu acho que se você fizer essa reflexão, isso já vai te abrir um pouco a mente, você vai entendendo melhor aonde a filosofia quer chegar quando ela olha para a política. Bom, é isso aí, então. Espero você até o próximo vídeo. Aqui no link tem vários livros de filosofia que eu vou indicar para você, aqui na descrição. Então tem vários links lá. Compra pelo link para ajudar o canal, tá certo? E tem também o link do podcast aqui do Bora Mundo, onde eu falo sobre vários temas. Certo? É isso aí, então. Até o próximo vídeo. Valeu e muito obrigado.